Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, esperando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Sim, Senhor Esse é quem Tu és Enxuga as fláguas Estão nos corações Tu és a resposta Tu és a resposta Enxuga as fláguas Estão nos corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus de milagres Esse é quem Tu és 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 Sim, tu é